Música Uma ótima tarde, minha gente. Sexta-feira, dia de alegria, hein? E na rede começando pra vocês comigo e com o Bruno. Bom, Lucas Lima comandou o Santos na vitória contra o Corinthians na Vila. Pois é, não foi ele que marcou, né? Mas o Meia foi o responsável pelos passes para os gols de Gabriel e Marquinhos na vitória por 2x0. O Peixe abre boa vantagem em busca de vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A derrota foi dolorosa para o Corinthians também, pelo retrospecto recente nos clássicos. Agora são sete jogos seguidos sem vitórias sobre os maiores rivais, Santos, Palmeiras e São Paulo. Pois é, bom, agora vamos falar um pouquinho de um problema que assola o Tocantins e acho que todo o país, né? Bom, você tem problema de formiga e cupim? Pois é, você aí de casa que tem problemas com cupim e formigas, vou apresentar aqui um produto excelente. Termitox que promove o controle de pragas e infestantes de forma ecologicamente correta, não agredindo a vida nem o meio ambiente. Se você ainda não conhece o Termitox, que já está no mercado há mais de 15 anos, tem que conferir. Você encontra toda a linha Termitox nas melhores lojas do ramo, aqui na capital e em todo o Tocantins. Voltando a falar da Copa do Brasil, o São Paulo parece ter superado a crise, venceu o Ceará e assim avança para as quartas da Copa do Brasil. Rogério Senne, Thiago Mendes e Alexandre Pato foram os responsáveis pelos três gols do Castelão. E agora o time aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário. É, o São Paulo estava vindo de três derrotas. Achei engraçado, não superou a crise assim também não, né? Mas ele estava vindo de três derrotas seguidas aí e agora com o Ceará, que inclusive foi dentro de casa, né? O jogo com os titulares, a série contra times reservas, um time luta contra o rebaixamento lá na Série C. O Ceará está nessa luta para escapar do rebaixamento na Série B. O time cearense fez o que pôde para segurar a equipe paulista, mas o Elton Carvalho foi expulso, né? Pois é, o Figueirense venceu o Atlético Mineiro, né? Por 2x1. Teve bastante novidade aí, né? Nesse jogo. Mesmo placar do Fluminense em cima do Paysandu. O Cruzeiro marcou três em cima do Palmeiras e o Internacional comemorou aí 2x1 no Ituano. É, na verdade é o contrário. O Palmeiras marcou três e o Cruzeiro marcou dois. Ficou 3x2 no placar e aí o Cruzeiro foi eliminado pelo Palmeiras com duas derrotas. Uma no Allianz Parque e uma no Mineirão. O Cruzeiro está fora. O Cruzeiro tchau na Copa do Brasil. Bom, agora quem está feliz mesmo é a torcida do Grêmio. Depois da confirmação da classificação do time com a vitória por 3x1 sobre Curitiba na Copa do Brasil, depois de vencer o Paraná por 1x0, o Ticolor até chegou a sofrer um empate aí ontem na Arena, em falha individual, mas soube retomar as rédeas contra um rival com suplentes que insistiu nas entradas mais duras do que o normal. E o Bayard veio aqui no programa hoje para falar do Ticolor. Boa tarde, Bayard. Bem-vindo ao Na Rede. Boa tarde. E aí, como é que foram os jogos aí? Como é que está a expectativa do Grêmio? Bom, a expectativa agora é a melhor, né? A gente está vindo de uma série gigante aí sem título, sem nada. A gente está escutando piadinha tem muito tempo. Acho que agora está emendando. Acho que aos pouquinhos vai dar certo. Porque o meu time está engrenando um pouquinho. A nossa enquete de hoje é justamente essa, viu, Bayard? Bom, o Grêmio está bem por enquanto, né? Mandou bem nos jogos de semana e está em terceiro, né, no G4. Está em terceiro no G4. Pois é, você aí de casa, o que você está achando do time? Não precisa ser gremista, não. Você acha que o time vai alavancar agora aí uma série de vitórias? Ou você acha que foi só um golpe de sorte? Mande um áudio aí para a gente falando sobre esse ou até sobre o seu time, se você quiser mandar a sua opinião participando do programa. O telefone está aí na tela. E aí você pode ganhar um par de ingressos para o Cinemark, hein? E para o Cinemark, final de semana, vale a pena, né? O cinema sempre é bom levar a gatinha. A gatinha, Bruno? É, né? Quem acha, quem gosta, né? Quem gosta, quem gosta, quem gosta. O Mairon diz ali assim, o Mairon, bota a mão para fora do... É, pois é. O que é, Mairon? Deixa o Mairon quieto hoje, hein? Pessoal, e para você que está procurando um jeito de combater esse calor que está cada vez mais forte, chover esse G1, mas não adiantou nada, né? Não deixe de conhecer os mais de 15 tipos de películas para a sua casa, comércio e também para o seu automóvel. Vá conferir as películas próprias para a para-brisa na Bigson. Películas refletivas, decorativas e de segurança. E para o seu carro, as automotivas homologadas pelo Detran. A Bigson é a única instaladora autorizada da Intercontrol da região. E mais, as películas instaladas pela Bigson têm garantia de até 10 anos. Beleza? Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta aí para falar mais sobre os jogos. Aguenta aí que daqui a pouco a gente volta. De volta com o Na Rede. Bom, eu deixei para falar do Vasco aqui depois do intervalo, né? Teve Vasco e Flamengo ontem, né? Ontem não, foi na quarta-feira. Na quarta-feira, né? E o pessoal de casa mandou aí uns memes. E a gente vai mostrar aí para vocês agora. Claro que o pessoal não ia perder a oportunidade, né? Claro, a zoeira está no sangue, né? Pois é. Não tem como. Solta aí os memes para o pessoal dar uma olhada, ó. E aí, mano? Respeita teu pai. Respeita teu pai. Eu não aguento mais esse tal de Vasco. Pois é. E é legal que o Flamengo está achando que já está em uma boa fase. E aí enfrenta o Vasco. O Vasco que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então não tem como, né, amigo? A zoeira vai vir com força. Pois é. O Rafael Silva aí voltou a decidir para o Vasco e eliminou o Flamengo. O atacante entrou quase no final do segundo tempo, nos 34. E dois minutos depois fez o gol de empate que colocou o Cruz Maltino nas quartas de final da Copa do Brasil. E os torcedores que perderam tempo, né, já começaram a zoar, inclusive, aqui para a gente do Na Rede. Beleza. Pessoal, vamos falar um pouquinho do seu carro agora. Carangão Auto Peças, a loja completa em peças para o seu carango, onde você e seu mecânico encontram de tudo. A Carangão é especializada em peças para veículos leves, nacionais e importados. Lá você encontra também o Auto Center todo equipado para realizar suas revisões e manutenções, troca de óleos e baterias. Venha conhecer a Carangão Auto Peças. Fica ali perto do Big, na Teotônio Segurado. Beleza? Bom, a disputa no topo da tabela de classificação continua, né? E esse final de semana tem mais jogos pelo Brasileirão. Dá uma olhada aí como ainda está a tabela, porque essa semana não tivemos jogos, né? Corinthians em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, o Grêmio do Baia em terceiro, Fluminense em quarto, Palmeiras em quinto e São Paulo em sexto. Pois é, Baia está orgulhoso aí, né? Porque o time está no G4, também na Copa do Brasil foi para as quartas de final. E aí, como é que é? A expectativa agora é que dê uma engrenada. O Grêmio, a gente, é que nem o Bruno falou, o São Paulo saiu da crise? Ah, não, não saiu. O Grêmio está a melhor coisa do mundo? Não, não está. Mas dos últimos anos, ele está com um time mais compacto, está fazendo o papel direitinho. Ele está jogando bem em casa, está indo fora e está conseguindo alguns pontos. Então, eu acho que se manter assim até o final do campeonato, a gente ou G4 ou o título brasileiro. O que a gente está confiante mesmo é a Copa do Brasil, de um título que está faltando para a gente, é ter a Copa do Brasil. Então, a gente vê o time com potencial para estar entre os primeiros do Brasileirão, mas queremos força máxima na Copa do Brasil. É interessante que você vê que o Grêmio, ele teve uma melhora significativa a partir do momento que o Filipão saiu e o Roger assumiu. Você viu com bons olhos essa mudança? Ou só os resultados de repente têm sido aleatórios? Com certeza teve essa mudança. Eu acho que com o Filipão a gente estava num time de modinha, aquele time que contrata as pessoas que o treinador quer, só que dentro de campo não surte efeito. E o Roger, eu acho que por ter trabalhado no Grêmio muito tempo e conhecer a base, ele está conseguindo mesclar a base com um time aceitável, um time que a gente dá vontade de torcer. E acho que para o Grêmio hoje o que falta mesmo é um atacante de ofício. O que veio agora, que foi uma grande contratação segundo eles, o Brian Rodrigues não conseguiu despontar. A gente está jogando muito bem com o Fernandinho nas últimas partidas, ele entrou bem, está fazendo o papel dele. Mas eu acho ainda que falta um atacante de ofício para fazer e finalizar. Porque o Grêmio, ele estava com um problema sério que não tinha poder de reação. Se o time tomasse um gol, ou você sofria para ele empatar, virar jamais. Então eu acho que o Grêmio, ele começou a trabalhar com os defeitos dele e começou a seguir. E por si só seguindo. A gente tem um grande goleiro que quase todo jogo faz uma defesa milagrosa. A gente tem uma equipe bem concentrada. Uma ou mais, né? Uma ou mais. A gente tem que falar uma, porque uma é certeza, mas para o dia 10 sempre. A coisa é certa, o Roger está conseguindo fazer até quem não jogava jogar, que é o caso do Douglas, meu parceiro de barba. Está jogando uma bola redonda. Mestre Douglas. Você é cônsul do Grêmio aqui, junto com o Emílio, que já veio no programa algumas vezes. E como é que está sendo? Porque o Grêmio não vinha de um retrospecto bom aí, né? Agora que começou a mostrar um futebol um pouco melhor. A gente aqui, dentro da cidade, a gente já tinha o consulado. A gente tem o consulado, só que o consulado estava sem sede. Há muito tempo a gente vem batalhando com essa sede para conseguir. A gente hoje assiste os jogos na Praça da 14, no quiosso da Praça da 14, que agora é em conjunto lá com São Paulo. Então, é meio que um consulado tricolor lá, tanto paulista quanto gaúcho. E a gente tem o apoio do comerciante lá, no caso, o Paulo. Ele passa, transmite todos os jogos do Grêmio, transmite todos os jogos de São Paulo. Então, a gente está tentando unir forças para alavancar isso. A gente já trouxe algumas vezes o ônibus do Grêmio com as taças, com a musa do Grêmio, com o pessoal, com as camisetas, tudo. Mas, assim, de fato, hoje... Vocês trouxeram a musa e ninguém nem perguntou pelos jogadores, não, né? Quando chegou a musa do Grêmio... Não, não fez falta na vinda. Ninguém lembrou. Na vinda não fez falta o jogador, não. Pois é. Nessa hora até eu que ia estar lá. Eu conversei agora nesse jogo das estrelas com o Darley e com o Paulo Nunes. Ele falou, ah, vocês tinham que trazer a gente. Eu falei, pois é, a gente trouxe a musa, está resolvido. Ele falou, não, quando tiver outro evento, eles chamam que a gente venha. Eu falei, não, tranquilo. Mas que a musa venha também. Que a musa venha também, né? Bom, o próximo jogo é contra o Curitiba, né? Pelo Brasileirão. Domingo, às 11 da manhã. É domingo agora. O Grêmio venceu, e venceu bem, né? Esse último jogo. Mas, eu não sei, não saiu a escalação ainda de como é que vão ser os times, né? Vocês vão manter o mesmo time ou você vai ter alguma alteração? O Grêmio, ele mantém o mesmo time para os dois campeonatos. O Curitiba, ele está revezando. Por conta de estar na parte de baixo da tabela do Brasileirão, ele jogou ontem com o time misto. Tinha bastante pessoal da base. Acho que tinha uns sete, oito da base que estavam jogando ontem. Talvez a facilidade que teve ontem, que não foi tão fácil assim, o Grêmio... É, não foi um jogo bonito, não. A gente fala pela pontuação, mas não foi um jogo... O pênalti, o último lado, nem foi pênalti, foi fora da área, o juiz deu aos 49 do segundo tempo. Mas, eu acho que o jogo vai ser mais difícil agora no Campeonato Brasileiro. E, para o Grêmio, ele teve uma sequência de cinco jogos com os de baixo da tabela. Só que ele não está fazendo valer os pontos. Ele empatou com a Ponte Preta, ele sofreu para ganhar do Joinville, ele veio de virada. Então, a gente vai ter mais quatro jogos... São times que também não vêm tão bem, né? Isso. Então, foi isso que me deixou surpreso com esse resultado, porque tanto a Ponte, né? Contra o Joinville, são times que não estão aí... Brigando pra nada. É, justamente. Eles estão lá para participar, você vê. Não sei se é a parte técnica, não sei exatamente a quem culpar, mas você vê que não tem. O Grêmio tem um histórico disso, de jogar bem contra o time grande, aprontar contra o time grande, e quando o time pequeno achar que o jogo está ganho, e aí, numa bola mal definida, o time vai lá... Mandaram um meme sobre isso para você aqui, mas eu só vou mostrar no final do programa. No Campeonato Brasileiro isso pesa, né? Muito. Não ter o mínimo de regularidade no Campeonato Brasileiro acaba pesando, porque é um campeonato de pontos corridos. Sendo um campeonato de pontos corridos, aquele pontinho que deixou escapar realmente faz muita falta. O Grêmio, a prova disso é isso. Desde que tem campeonato de pontos corridos, o Grêmio nunca foi campeão. Chegou a terminar a primeira fase com 12, 16 pontos na frente do campeão que foi o São Paulo, e o São Paulo, no segundo turno, recuperar e ganhar. 2007 ou 2008, não sei bem. Pois é, você aí de casa, a gente está com uma enquete aqui hoje. Você acredita que o Grêmio, esse último jogo, e vamos dizer assim, essa posição dele no Brasileirão também, é um golpe de sorte ou não? O time de fato vem melhorando e, vamos dizer assim, é uma coisa contínua, que tende a ficar melhor ainda. Manda um áudio para a gente, que aí, se o seu áudio for sorteado, vai passar aqui no programa, além de você ganhar um par de ingressos para o Cinemark. E participa, gente, quem quiser mandar falando de outros times também, entendeu? Quem quiser zoar o Baiar aqui enquanto ele está aí, o Grêmio. Obrigado, todinho. Não? Mas o do Baiar, todo autografado. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, Baiar. Essa camiseta aí já tem história, né? Essa aqui eu consegui alguns autógrafos já, ela veio numa dessas vezes que a gente trouxe o ônibus, eles fizeram um sorteio. Cadê o Damusa? Você achou ele aí? Damusa tem. Deve ser essa letra bonita. Aqui, ó. A única letra que dá pra ler deve ser da musa, não? E tem aqui o dela, a Charlene, a outra. Tô, fala, letra é a única letra que dá pra ler. Tem da primeira e da segunda, vieram duas vezes, duas musas diferentes. Então, a segunda é a Charlene. E o último que eu consegui foi o do Darlene, foi agora no clássico. A esposa não briga não? Acho que não, acho que ela se garante bem. Quando ela sabe, não, né? Quando ela sabe, não. Bom, qual que vai ser, na sua opinião, Baiar, o resultado desse jogo? Do de domingo agora. Domingo, acho que o Grêmio ganha. O jogo é lá, né? De 2 a 0 em casa. O jogo é lá. Isso. Acho que ele vai focar agora no brasileiro, porque... Mesmo com a alteração do elenco. Mesmo com a alteração do elenco. Eu acho assim, time quando vem com muitos da base, a gente não tem, o time não tem uma regularidade, então você não sabe muito o que esperar. O Grêmio, ele vai agora tentar fazer valer o mando de campo, mais uma vez, né? E tentar chegar nos líderes, o Corinthians, o Atlético Mineiro, porque senão, se o Corinthians começar a ganhar e destacar, não tem um time pra chegar. Os times próximos a chegar é até o sexto, o São Paulo. Ou esses aí chegam, ou no final não passam. Não tem jeito. Beleza. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta. Manda aí seu áudio participando da nossa enquete. O Grêmio melhorou ou foi só golpe de sorte? A gente volta já, aguenta aí. De volta, minha galera. O pessoal aqui resolvendo alguma coisa, eu me perdi um pouquinho. Pois é. Bom, temos dois tricolor aqui, né? O Paulista... E o tricolor gaúcho, eu não queria falar pra não parecer ofensivo. Eu pensei outra forma, não veio na cabeça na hora. Bom, na verdade, as duas torcidas nem são rivais, né? O Grêmio e o São Paulo são meio que... Eu acho que a gente palma com essa questão da união das torcidas lá no mesmo local, né? Acho que acaba se tornando torcidas amigas, né, Bahia? É, aqui a gente tem até um histórico de própria torcida do Inter. O próprio consulado do Inter, a gente tem uma amizade com o cônsul. Então, assim, não tem muita rivalidade. Eu não posso nem ter essa rivalidade dentro da minha casa. Meu pai, meu irmão, mais novo é Grêmio, um é colorado, o outro é corintiano. Não tem nada a ver a história da família. Dá um abraço, inclusive, pro Paulo aí, que tá em casa. Paulo, grande abraço, Vera. Saudade, pessoal. Bom, mas quem mandou o meme agora provavelmente não é de nenhum dos tricolores, viu, Bahia? Mandaram um meme aí zoando um pouquinho o Grêmio. Solta aí pra gente. Aí, ó. Grêmio, há 13 anos mostrando que o importante é competir. Pois é, é mais ou menos o que você tava falando antes do intervalo, né? Que o time vai, joga bem e tal. Aí quando chega no... Você acha que dessa vez vai ser assim? Vai ser 14 anos? A pessoa que não sabe, né, 14 anos, né, mas nem 13. Mas... Ele deve ter pego algum meme agora, né, Antigo? Mas, assim, é isso que eu tô falando. O Grêmio, ele tá com essa seca de títulos aí, tem muitos anos sem títulos. Mas, para a tabela da CBF lá, a gente continua em primeiro. Então, com 13 anos, 14 anos sem títulos, na tabela da CBF, a gente continua o time com mais pontuação. Que é o que conta, né, Bahia? Que é o que conta. É, o Grêmio, eu acho que tem como grande contabilidade. Como futo, o seu 5x0 agora, contra o Inter, que rondou até uma tatuagem. Não, aquele ali foi um torcedor. Eu ia soltar aqui hoje, mas eu tô esperando o dia que vier Grêmio e Inter de novo pra mostrar a batalha de rap. Em breve, em breve. Bom, pessoal, falando de esporte, né? Quer conhecer uma loja moderna e completa em artigos esportivos aqui na capital? Show de Bola Esportes. Marcas consagradas como Adidas, Nike, Asics, Mizuno, Olímpicos, Pênalti, Babolar, Umbro, Lupo e toda a linha Fitness para os mais variados esportes você encontra na Show de Bola. Preços imbatíveis e atendimento feito por profissionais apaixonados pelo esporte, assim como você. Show de Bola Esportes ao lado da escolinha do Fluminense, 3214-6444. Bom, chegou nosso áudio aí já? Vamos soltar aqui que o programa já tá embora, infelizmente, né, Bruno? É, o programa acabando cedo, tá muito legal, tava o pessoal falando sobre o Grêmio aí. Eu acho que o Grêmio, por sinal, vai ganhar, viu? Acho que a torcida vai lotar o Olímpico, o horário de 11 da manhã, aquele horário que tá engrenando, acho que vai ser legal. Rolou aí, produtor? Bom, aqui é o Adriano da 508 Norte. Na minha opinião, o Grêmio melhorou um pouquinho os aspectos, né, que no começo do campeonato ele tava perdendo, né? Conforme for o andamento do campeonato, o Grêmio melhorou um pouquinho, mas é isso. E o meu time é o Santos, pra cima deles. Valeu, Adriano. O Adriano não deixou de dar cutucada, né? Pessoal, a gente vai parando por aqui, tem mais um? Tem mais um, tem mais um. Tira o programa, sou irmão do Bahia, e o Grêmio sempre foi um golpe de sorte. Nunca vai ser um time igual o Corinthians. Sinto muito, mas essa é a realidade do futebol do Grêmio. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço pra vocês aí, pessoal. Eliminado pelo Santos. Até mais, boa sexta-feira. Bahia, valeu. Volte mais vezes aqui. Tchau. Tchau. Tchau.